Oi, gente! Voltamos com mais um vídeo aqui na cozinha. Minha cozinha é pequitinha, mas que dá pro gasto, dá muito mais, inclusive. Sou apaixonada por ela. Pra gente fazer mais uma receitinha do Rei da Cozinha. Dessa vez, a gente vai fazer a segunda receita, que é a de doce. Pra quem viu aí, eu já soltei o primeiro prato, que foi o prato ganhador, né? Que foi o risoto com filé mignon, que inclusive eu amei, gente. Assim, modéstia à parte, eu acho que ficou bom mesmo. Assim, o que eu fiz aqui em casa, né? Porque eu de lá nem lembro mais. Tava tão nervosa que eu não lembro o sabor. Mas agora a gente vai fazer a sobremesa que eu fiz lá, que é um bombom aberto, né? E aí, eu usei alguns ingredientes. Gente, é uma receita, assim, muito simples. O que você precisa acertar é na consistência mesmo do doce, tá? Eu já tinha feito essa receita antes aqui em casa e eu errei na consistência dela. Lá, Deus me abençoou, gente, assim. Que ficou numa consistência muito perfeita, assim. Deu muito certo. Mesmo tendo pouco tempo, a gente tinha, tipo, 30 minutos pra fazer uma hora, sei lá. Eu botei 20 minutos na geladeira. Foi o suficiente e a consistência ficou muito boa. Vamos ver se eu vou acertar hoje? Acho que sim. Vamos ver se vai dar certo. Muito fácil. Os ingredientes são. A gente vai fazer o brigadeiro branco, com leite condensado, manteiga e o creme de leite pra quebrar um pouquinho doce, que eu acho que fica bom. Pra camada final, a gente, de cima, né? A gente usa o alpino com o creme de leite. Coloca ali no banho-maria e enche. Lá no vídeo, eu esqueci, gente, de comprar mais uma barra pra poder raspar e deixar bonitinho e decoradinho. Então não vai ficar tão bonito igual ficou lá. Eu achei que ficou muito fofo, sabe, assim, a decoração. Não vou conseguir fazer isso aqui porque eu esqueci. Mas aí a última camada é isso. A primeira camada são os morangos, que eu vou colocar picadinho ali embaixo pra quebrar o doce do doce, né? Não vai ficar tão, tão, tão doce sem que a coisa de doer. Tem que ficar uma coisa um pouquinho mais suave, senão fica ruim de comer, né? Doce demais, assim, fica muito enjoativo. Apesar de eu amar, mas eu sei que tem gente que não gosta. Então, vambora. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos fazer a receitinha. Já estou com meus ingredientes aqui pra fazer o brigadeiro. E aí eu coloquei aqui já, ó, o morango. Gente, eu pensei numa coisa aqui só porque eu queria testar. Tá vendo que eu coloquei o morango só na metade? Por quê? Eu vou testar essa sobremesa sem o morango. O morango, ele quebra o sabor muito doce, né? Fica ótimo. Eu gosto muito. Só que eu fiquei muito curiosa pra ver como é que seria ele sem o morango. Ele só o bombom mesmo com o alpino. Pra ver se ficaria realmente muito doce. Como a gente tá gravando aqui, tá de boa, eu falei, ah, vou testar. Porque aí eu faço metade e metade pra entender o sabor, entendeu? Um teste de bobeira. Então, vamos fazer o brigadeiro e depois a gente vai e faz a cobertura com o alpino no banho-maria, junto com o creme de leite. Agora a gente vai começar aqui, jogar tudo na panela, ó. Inclusive, eu vou jogar tudo com a panela seca. Ah, não, vou ter que esperar. Vou ter que esquentar, gente, porque eu acabei de lavar essa panela, então ela tá meio molhada. Eu vou ligar o fogo aqui embaixo pra secar um pouquinho a água. Troquei de fogo aqui, porque aquele não tava funcionando muito bem. Já joguei a manteiga, leite condensado e o creme de leite. E agora é só ficar mexendo, gente. Ficar mexendo até formar o brigadeiro. Esse daqui é o brigadeiro branco. Tradicional. Tá? Não tem muito segredo ainda, não. Aqui, se fosse fazer o brigadeiro normal, eu só jogaria o toddy, né? Na verdade, tem gente que não gosta do creme de leite. Eu... Às vezes eu jogo, às vezes não. Confesso que eu prefiro sem. Mas como eu falei que meu objetivo é quebrar um pouco o doce, eu joguei o creme de leite. Ó, galera, começou a adquirir uma consistência, né? Cara de brigadeiro. Já tá escurecendo. E eu sigo aqui firme na minha receitinha. Vambora. Galera, ó, chegou agora na consistência que eu queria. Tá vendo? Agora tá bom. Vou jogar ali e colocar na geladeira. Aqui tá a primeira camada. Ó, o lado de cá tá o morango. Do lado de cá tá sem o morango. Eu vou colocar na geladeira mais ou menos umas duas horas. E... Só que na verdade antes eu vou deixar na geladeira e vou ali fazer o banho-maria, né? Com alpino e creme de leite. Depois eu venho e deixo duas horas aqui na geladeira. Acho que ficou meio confuso, né? Vocês vão entender daqui a pouco. Eu vou colocar aqui na geladeira. Tá? E vou fazer o meu banho-maria ali. Bom, galera. Aqui já está, ó, no banho-maria. Coloquei na água ali os meus ingredientes. Meu creme de leite e chocolate. Quando ele derreter, vai criar um... É um saborzinho gostoso. O Lucas tá aqui fazendo uma carninha pra gente. Aqui é um sabor bem gostoso. Não, é de brigadeiro. É um sabor tipo um chocolate, né? Um chocolatezinho suave, assim. Pra poder fazer aquela cobertura. Bem fácil, gente, essa sobremesa. Ah, não, gente. Mas minha carne também é nova. Uai, mas que isso? É uma competição agora? O Rei da Cozinha já passou, meu filho. Rei da Cozinha 2.0. Rei da Cozinha 2.0. Mas o Lucas tá fazendo uma carne ali pra gente comer com o pão. Diz ele que ia ficar bom demais. Depois ela conta pra você, gente. Depois eu... Vou molhar um pãozinho de sal nesse molhinho aqui, ó. Nu. Fica bom então, né? Você vai ficar doido. Muito bem, galera. Ó, nossas camadas já estão prontinhas aqui. Agora eu vou levar pra geladeira e deixar duas horas, como eu falei com vocês. Lá no vídeo, gente, lá na competição, eu tinha deixado, como eu falei, uns 20 minutos. E deu certo, tá? A consistência ficou muito boa. Não precisa necessariamente ser duas horas. Esse aqui eu tô deixando porque eu tenho tempo, não tem problema nenhum, não tô correndo e tal. Então, eu acho que vai também de olhômetro. Você pode ir olhando, você pode ir vendo, você vai ir entendendo, assim, da consistência dele. Então, agora eu vou deixar duas horas e depois eu provo pra vocês, junto com vocês, na verdade, né? No final do vídeo. Voltei, gente, outro dia. Porque o que aconteceu? Ontem eu deixei as duas horas na geladeira e anoiteceu. Aí o que aconteceu? Fui tomar banho, fui resolver minhas coisas, limpei minha pele, não sei o que. Nossa, inclusive, o que é isso, gente? Agora que eu vi que metade do meu nariz tá sem base. Meu Jesus, olha isso aqui, gente. Não ri, não ri. É que eu fiquei fazendo tanto assim, ó, que saiu tudo. Mas, enfim, o que eu tava falando? Aí eu fui, me arrumei pra dormir e tudo mais. E quando eu fui gravar, tava muito, muito, muito escuro. Eu já tava com a cara destruída. Eu falei, não, não vai ter jeito, eu tô fazendo outro dia. Só que eu cheguei a gravar, gente. Eu comi, galera. Eu comi um pedaço, que foi na hora do vídeo que eu tava gravando. Então, eu sei que ficou gostoso. Vou mostrar pra vocês a consistência agora. Ela tá mais dura do que estava ontem, quando eu fui provar. Porque passou um dia inteiro. Geralmente, quando eu passo o dia inteiro assim, ela vai ficar um pouquinho mais dura. Só que o sabor é o mesmo. Super gostoso. Tá bem geladinho. Também já tava ontem quando eu provei. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Ó, esse lado aqui é o lado do morango. Eu peguei mais desse, gente. Porque realmente com morango, não tem como. Fica muito bom. Ó, tá vendo que ali tá numa consistência, assim ó, de brigadeiro mesmo, né? Eita! Muito bom. Dessa vez, eu acho que eu usei mais creme de leite do que o alpino. Então, ficou um pouquinho mais amargo do que o que eu fiz lá no Rei da Cozinha. Mas tá bem gostoso. Muito gostoso mesmo. Hoje, acho que ainda tá melhor do que ontem, né? Porque quando vira, o doce parece que pega mais sabor, né? Não sei explicar. Não sei, alguma coisa ficou diferente. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo aí toda a receitinha, tudo bonitinho pra quem quiser fazer e reproduzir. Lembrem-se de novo, crianças, estejam sempre acompanhados de um adulto, tá? Quando for fazer qualquer coisa na cozinha, gente. Isso aqui é coisa séria, tá? Mas é bem gostosinho. É uma sobremesa legal de fazer pra receber as pessoas, por ser fácil, por ser gostosa. Ela abrange vários tipos de pessoas. Praticamente todo mundo gosta desse tipo de sobremesa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.